Oi, gente, hoje estou aqui para dar uma dica de filme para vocês. Eu vi um filme incrível na Netflix chamado Eu Me Importo, I Care, com a Rosamund Pike e com Peter Dinklage. Ele fez Games of Thrones. Tem uma trama, que é o seguinte, eles têm pessoas que querem pegar aqueles idosos que não têm família, mas que têm posses, e colocar no asilo para quê? Para ficarem como tutores deles, que o Estado entrega essas pessoas para os tutores, que têm tutores oficiais, vamos dizer assim, e esses tutores podem fazer qualquer coisa com aquele dinheiro. Podem pegar o dinheiro deles, podem vender a casa, vender todas as posses, enfim. É uma trama incrível, que vale uma reflexão dos idosos, da fragilidade dos idosos. Bem, eu acho que vocês vão gostar, porque o filme tem uma reviravolta no final incrível. Tá bom? Mas eu não vou contar, não. Não vou ser spoiler, tá? Então, Eu Me Importo na Netflix. É a minha dica para vocês. Tchau.